O leão da Corrida pela Vida em Gramado há sete anos. Esse é o meu trabalho voluntário dentro da Parceiros Voluntários. E esse é o trabalho que se faz em Gramado pelas crianças que venham a sofrer e que venham a procurar ajuda do Instituto Câncer de Infantil em Porto Alegre. São aquelas emoções únicas que a corrida te propicia. Então, assim, não é festa, é um conjunto de fatores que te deixam mobilizado, sabe? Assim, ó, pra continuar fazendo, abrindo caminhos pra outras pessoas se agregarem ao grupo. A nossa equipe é do Clube Democrático Retrante, que já vem auxiliando a Corrida pela Vida já faz vários anos. A gente sempre faz algum evento voltado na corrida. A gente realiza um jogo anual com as camisetas da Corrida pela Vida. Também a gente tá sempre apoiando com um dos brindes. A gente sempre dá uma ou duas bicicletas pro sorteio. E esse ano, no novo formato, a gente teve duas situações. Tive duas pessoas especiais pra homenagear. Uma delas é a Leilani, que a gente acabou homenageando, que é a minha mãe. E outra é o Pelé, um cara que sempre fez parte do Retranca. Mas como o Retranca e o Bloco Só Pra Nós praticamente são a mesma coisa, se reúnem as mesmas pessoas, então a gente deixou a homenage para o Pelé, pro Bloco Só Pra Nós, sendo que o Retranca a gente acabou fazendo homenage pra Leilani, que é a minha mãe. Mais uma vez, eu acho que a gente deu a nossa parcela com um evento social de gramado. E a gente tá sendo pronto pra mais alguma coisa que for necessária nesse intuito. Estamos aqui da equipe Silvio Zorzanello. A gente tem uma questão de estar presente na Corrida pela Vida, que é um evento tão importante pela luta contra o câncer. A gente quer registrar todo o nosso apoio, todo o nosso carinho pro Fábio, pro pessoal do Instituto do Câncer Infantil, e pra todas as equipes que estão aqui, engajadas, unidas, conscientes pela luta contra a doença, contra o câncer. A gente quer demonstrar toda a nossa vontade de dizer uma simples coisa, acredite sempre, não desista jamais. Lida pela vida, já fala tudo, né? A gente tá vivo, tanto, como se for, com uma doença tão perfeita como é o câncer, que ceifa pessoas queridas da família, como a nossa família, nossa amiga, esposa, filha. E esse trabalho é um tímulo. Vocês de verdade são bacanas, né? Porque a liderança do Fábio Bertolos e sua equipe é um trabalho incomparável. Quero cumprimentar o Fábio e a todos dessa iniciativa, que já vem há anos, que tem tanto levado conforto nas famílias. Continue assim. Parabéns. A importância da nossa participação no evento é principalmente homenagear a luta de todas as pessoas que lutam contra o câncer, que a gente entende que é uma luta realmente muito difícil e que se a pessoa estiver sozinha, ela se torna ainda mais. Então a nossa equipe veio pra participar e mostrar que as pessoas que têm esse problema, que sofrem desse problema, não estão sozinhas, acho que tem muita gente aí que gosta delas e faria tudo aí pra ajudar na causa delas. A nossa homenageada é a Marília Daros, que é uma pessoa muito importante pra cidade e pra nós também porque ela é mãe de um chefe escoteiro lá do nosso grupo. Então por isso a gente resolveu homenagear ela com essa corrida que está acontecendo aí hoje.